É isso aí rapaziada, mais um instrumento vendido aqui, infelizmente não tô tendo muito tempo aí de gravar os vídeos aí dos instrumentos que estão sendo vendidos, mas graças a Deus estamos vendendo bastante instrumento aqui, esse aqui é o bandolim jacarandá bonitão, verniz brilho, beleza, esse aqui já tá vendido é o 1070, beleza, legal, já tá elétrico aqui ó, bandolim bonitão, você pode comprar pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, as tarachas douradas aí ó. Muito bonito esse bandolim aqui vendido, encomende o seu, pague em até 12 vezes no cartão, beleza, quem comprou esse bandolim aqui ó, deixa eu vir aqui, deixa eu pegar na lista aqui ó, vai lá pro Paraná, Cascavel, Linecare, Linecare, muito obrigado pela sua compra, meu site emersonbrasamusic.com.br, parabéns pelo instrumento adquirido, muito bonito esse bandolim aqui ó, legal, legal, valeu, valeu hein.